Fala Zorkinianos, Zorkinianos, tudo beleza? Com vocês, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zorkinianos E para o vídeo de hoje, estamos em uma gameplay da hora da hora de Nintendo Switch de Pokémon Let's Go Eevee Tá bom galera? E também vai servir para o Let's Go Pikachu também, que é praticamente a mesma coisa Só muda o bichinho, em vez de ser o Eevee vai ser o Pikachu, beleza? Então galera, vocês vão conferir essa gameplay completinha, completinha aí Eu vou falar um pouco mais logo depois da intro Bom galera, essa gameplay foi feita aí pelo Yonda, tá um parceiro aqui do canal O nome do canal dele, o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo Vocês podem ver aí como que o jogo tá bem da hora Eu vou deixar vocês com a gameplay aí, completinha, com o Yonda fez, beleza? E entrando no SSN aí, que é bem da hora, ok galera? Então, e para quem não sabe, o jogo é baseado, é um remake aí de Pokémon É... dos primeiros Pokémons, tá? Do Pokémon Yellow, né? Então, mais agora para a Nintendo Switch, com essa cara da hora, misturado com Pokémon Go Você pode conferir algumas notícias, algumas coisas aí, sobre Pokémon Let's Go Aí na descrição... aí na descrição do vídeo não Aí no YouTube mesmo, só procurar aí Pokémon Let's Go Que você vai achar diversos, diversos vídeos, ok? Essa gameplay é oficial, tá? Do jogo Então, tá aí, da hora, da hora para vocês verem Conferem aí, a gameplay é um pouco grande Mas vocês vão ver como que é da hora Então, fica aí até o final do vídeo, veja tudinho aí, beleza? Então, lembrando que é para a Nintendo Switch, tá galera? Não vem me perguntar se é para o Android, não Porque é a Nintendo Switch, ok? Então, galera, valeu então Fica assim, eu vou nessa Não se esquece aí de ajudar o canal Sabe como você ajuda o canal? Tem algumas maneiras, tá? No link na descrição do vídeo, onde está escrito Importante, você clica lá no primeiro link que está lá Falando para entrar no site do canal Você entra no site do canal É... do jeito que é para ajudar Como você ajuda? Só clicando no link Só de você clicar no link e entrar no site do canal Você já ajuda, não precisa pagar nada, beleza? Então, galera, também pelas redes sociais do canal Discord, Facebook e Instagram Todos os links estão na descrição do vídeo, beleza? Então, galera, valeu então Fica assim, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, deixa um joinha Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal, ativa o sino para não perder nem mais um vídeo E até a próxima Fui! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Põe! 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 Desculpa! Tchau, tchau. 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 Tchau.